Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Ó o Platino dormindo aqui. Platino, tá na hora de acordar bem. Esse é o outro que desanimou do jogo. Desanimou do servidor, coitado Platino. Ó, tem outro dormindo ali na frente já. Meu Deus do céu. Aqui ó. Ei Platino, acorde bem. Acho que tá em outro servidor já, coitado. Tá difícil mesmo, né Tropa? Tá realmente impossível de jogar, né Tropa? E tem esse bug do cavalo também, né Tropa? Que a pessoa fica correndo invisível aí. Sem falar nessa velocidade desse cavalo, né Tropa? Tá uma coisa realmente absurda, né? Tem um outro bug também, Tropa? Eu não sei se é com todo mundo, né? Tem um bug também, galera. A pessoa vai construir uma base, alguma coisa assim. E fica quebrando a parede na hora de construir, né Tropa? Tem outro bug também que tá chato pra caramba, Tropa? Tá realmente bem chato, né? Só que esse é um bug que não tá acontecendo com todo mundo, né Tropa? Tem um bug que algumas pessoas só. Comigo, por exemplo, tá acontecendo esse bug, Tropa? Toda vez que eu vou construir a base, na hora de construir, fica quebrando a parede, Tropa? Aí você tem que ficar... A vez que vai colocar um rastrador no chão também. Eu compro lá 1200 peças, o rastrador na tradezone. Aí você vai colocar na base e quebra, né? É uma coisa realmente esquisita. Oi, Platini, só corre ali. Libera, 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 morre igual a bosta. Oi, Platini, você vai morrer também. Bem, não adianta querer correr agora ali. Libera, libera, libera. Morou, tomou dois, tomou três, tomou onze, morre igual a bosta. Platini. E sem falar de hack também, Tropa? Tá bastante hack no jogo, Tropa. E tem hack que fica escondido, né Tropa? Tem um hack de velocidade, é uma coisa esquisita até de falar. É um hack de velocidade, Tropa. Parece que tem um... A pessoa fala que é talento, né Tropa? Mas é um hack de velocidade que tem. Não, Platini, eu tava formadinho, coitado. Metade de faca, eu não entendi por que o outro não rushou nele. Eu tava de pistola? É um splash, né Tropa? Bom, mas como eu falei pra vocês ontem, né, galera? Agora que eu fiquei sabendo que o Elgato vai voltar com os vídeos, né Tropa? Animei voltar com os vídeos legais de Leste também, né Tropa? Então, a minha intenção, galera, é trazer na parte da manhã um vídeo de outro jogo, tá Tropa? No caso do Project Evo, de outros jogos por aí. Até que lance de vez um outro jogo oficialmente, né Tropa? Aí eu vou postar na parte da manhã somente. Na parte da tarde eu vou voltar a postar pra vocês normal o vídeo de Leste, tá? Porém, eu vou postar uns vídeos aí maiores, tá, galera? De 15 minutos pra frente, tá bom? Não vou postar vídeo mais de 10 minutos pra trás ou 10 minutos que sempre. Porque o Alpha é o rei dos Platini e também o rei dos 10 minutos, né? Platini! Olha o 10 minutinho, bem! Acabou o vídeo, Platini. Não dá tempo nem de dar uma garfada, bem. Com os Platini, eu sei que o Alpha sabe já que os Platini gostam de almoçar e tomar café. Jantar, né? Bem assistindo o Alpha, né Tropa? Os videozinhos top aí. E os Platini tá lá comendo. Poxa, Alpha, deu a primeira garfada aqui e já acabou o vídeo, bem. Não vale, Platini. Faz um vídeo de 20 minutos. Aí o Alpha postava vídeo de 10 minutos, aí o Platini queria vídeo de 20 minutos. Aí eu resolvi fazer o quê? Dois vídeos por dia, né? No caso, 20 minutos, porém, em dois vídeos, né Tropa? Aí não bastava os dois vídeos por dia. Aí o Platini, não, Alpha, faz dois vídeos de 20 minutos. Aí um dia, faz dois vídeos de 20 minutos, adivinha. Alpha posta três vídeos de 20 minutos. Aí eu falei, se eu postar vídeo de três minutos, o Platini vai querer quatro vídeos de 20 minutos. Aí se eu postar cinco vídeos, o Platini vai querer seis. Sempre vai querer mais, né Tropa? Então não tem jeito saciar essa vontade do Platini assistir o vídeo do Alpha, né Bem? Eu espero que eu me reanime de novo, né Tropa? Pra voltar a jogar certinho esse jogo aí, Tropa? Voltar a jogar certinho que eu falo, galera. É voltar dominando o servidor, né? Igual o servidor padrão lá, que eu gostava de jogar bastante. Farmar bastante, Tropa. Hoje em dia até mesmo... Galera, pra vocês terem uma noção, Tropa. Eu tô com preguiça de farmar, Tropa. E isso não é só isso não, Tropa. Não é só preguiça de farmar, não. É preguiça de farmar em servidor Fúria e servidor Blood, Platina. Que é 3x e 5x. Vocês têm noção do que é isso, Platino? Preguiça de farmar no servidor Fúria. É a mesma coisa que eu falo a preguiça de respirar, Tropa. Não faz sentido algum. E eu tô com essa preguiça, galera. Preguiça de farmar. Aqui mesmo eu vou ter que relogar, né? Porque o cofre não funciona. Você tem que relogar. Aí o servidor tá com um filho e você demora meia hora pra entrar, ó. E eu vou relogar. Não vou sair daqui com esse loot, Tropa. Veio Famas. Veio essa nova arma. E veio a Rocket também de alta, né? Outro bug também que é chato pra caramba, né, Tropa? Tá uma coisa... Realmente tá esquisita já, né? O jogo já atualizou duas vezes. Depois que veio esse bug. E nada de arrumar esse bug, né, Tropa? E, obviamente, não vou arrumar, né, Tropa? Por causa que eles não têm capacidade pra isso. Mas, enfim, Tropa. Como falei pra vocês, né, galera? Tá uma... Tô com preguiça de farmar até servidor Fúria, Tropa. Uma coisa que tá realmente esquisita, né? Uma coisa que eu amava fazer, né, Tropa? E hoje eu tô com preguiça de fazer. Porém, vou tentar voltar a animar, né, Tropa? Pra farmar certinho aí. Fazer aqueles vídeos softwares pra vocês de raid, né? Pra dominar o servidor. Enfim, pretinosos. Ó, aqui já aprendi a fama. Já aprendi a... Galera, uma dica que eu dou pra vocês, ó. Eu aprendi foi esse aqui, galera. Sempre deixa alguma coisa no cofre, tá? Qualquer coisa, pretinosos. Qualquer coisa mesmo. Deixa alguma coisa no cofre. Pra você não precisar ficar relogando, tá? Porque se você já tiver alguma coisa no cofre e aí você quiser colocar outra coisa no cofre, você só vai lá, pega essa coisa da mochila e coloca no lugar daquilo que já tá lá no cofre, tá, Platinho? Porque se não tiver nada lá no cofre, se tiver vazio e você querer colocar alguma coisa, se você já tiver relogado, você vai ter que relogar de novo, tá? Porque vai dar o bug e você não vai conseguir colocar, tá bom? Você tá iniciando o servidor ali, ó. Sempre você nasce com o machadinho de pedra, né, Platinho? Então, só que é o seguinte, galera. Você não pode tirar as coisas do cofre lá pra colocar outra depois, porque vai bugar. Você tem que colocar em cima do outro, tá? Deixa o que tiver lá dentro do cofre, você deixa lá até na hora que você for trocar ele por alguma outra coisa. Só que você não tira ele do cofre, você só coloca o outro lado. Aí o outro, quando você colocar alguma coisa lá no cofre, por exemplo, ali, vocês viram, ó? Tinha a fogueirinha. Eu coloquei o cartão em cima, a fogueirinha saiu e o cartão ficou lá. Então é assim que você tem que fazer, tá, Platinho? Se você tirar do cofre pra depois colocar outra coisa, ele vai bugar, ele vai ter que relogar o jogo, tá bom? É um bug bem chato, né, tropa? Escroto pra caramba, mas é o único jeito, pessoal. Se você não quer passar raiva, é assim que você vai ter que fazer, tá bom? Não adianta ficar esperando pelo jogo pra arrumar esse bug aí, porque eles não têm capacidade pra isso, não, tropa. É, outra coisa que eu falei pra vocês... Ó, tem uma base pra raidar, tropa. Uma coisa que eu falei pra vocês no vídeo de ontem também, né, galera? É uma coisa realmente verdade, tropa. Uma coisa que eu venho falar há bastante tempo já, né? E tem muita gente, né, galera? Então, praticamente todos, 90% dos criadores de conteúdo já não querem mais jogar leste, né, tropa? É um jogo enjoativo já, porque é um jogo que não beneficia ninguém, tropa. Absolutamente ninguém, né? Principalmente pra criador de conteúdo, galera. A gente tem que gastar dinheiro, tropa. Vocês têm uma noção? Pra quem cria conteúdo, quer criar um servidor, alguma coisa assim, tropa, pra jogar com os inscritos, você tem que gastar dinheiro, tropa. Você tem que pagar 300 reais pra abrir um servidor e é servidor cheio de bug, né, tropa? Não conta dano, esse tipo de coisa, né, tropa? Enfim, é só porcaria, né, bem? E o jogo não dá assistência nenhuma, tropa. Literalmente nenhuma mesmo. Não dá suporte nenhum. Até pra banir hacks, essas coisas, né, tropa? A gente tem que fazer... É, ficar lá passando raiva com hacks e dar report, dar tudo e não adianta, tropa. A pessoa não toma banho. E quando toma banho é 7 dias, 3 dias no máximo, né? E aí quando vai tomar banho por causa de report, a pessoa toma banho de 10 anos, né, tropa? É uma coisa complicada. Mas, enfim, como eu falei pra vocês, né, tropa? Eles se aproveitam disso porque eles sabem que não tem outra empresa, né, tropa? Não tem outro jogo. Tem o Project E, mas como eu falei pra vocês, o Project E ainda tá em fase de teste, né, tropa? Não é um jogo oficial ainda. E assim que lançar o oficial, aí vocês vão ver, galera, vai mudar muita coisa aqui no jogo. Nesse leste, por exemplo, né? Vai mudar muita coisa, tropa, porque eles querem... É... Ficar sempre na frente, né, tropa? E agora eles estão com a fama deles, porque o jogo tá um pouco em alta aí, né, tropa? Não tem outro. Pra quem gosta de sobrevivência, né, tropa mobile, não tem outro jogo, infelizmente. Só que na hora que lançar, eles vão querer voltar do jeito que estão agora, né, tropa? É assim com todo jogo, tá, galera? Todos os jogos são assim. Bom, eu tô com as minhas bombas aqui, tropa. Vamos raidar aquela basinha ali agora. Vamos tentar raidar, né, tropa? O platina tá online, galera, porque ele acabou de me matar aqui na base. Aí eu voltei lá na base, fiz as bombas tudo certinho e voltei aqui pra raidar. Então eu já tenho que colocar... Como ele não upou aquela parede de ferro lá, então eu vou raidar aquela parede de ferro, que é sem bombar óleo. E aí eu já... Deixa eu ver se tá no report. Não, não tá aqui ainda, tropa. Ele deve tá farmando em algum lugar por aí. Se não me engano, o nome da base desse platina aqui, é... O nome do platina dessa base é 202, alguma coisa assim, tropa o nome dele. Platin! Tô chegando na sua base, bem. Tomara que não chegue outro e me dá counter raid, né, tropa? Não tem nem lugar pra colocar no copo esses mondariel de bomba. O nome do mondariel de bomba, né, tropa? É outra coisa que pra quem cria conteúdo não deveria gastar dinheiro com isso, né, tropa? Deveria ter um código, alguma coisa que fosse liberado pra quem cria conteúdo, né, tropa? Do jogo. Além de você fazer a propaganda pro jogo, você ainda tem que pagar pra fazer a propaganda no jogo, né, tropa? É uma coisa meio esquisita, né? Eu nunca vi esse tipo de coisa, tropa. Só no leste mesmo. Mas é chinês, né, tropa? É... Que é esse Platin que fala todo isso. É um aplicativo chinês, é um jogo chinês, né, tropa? É provavelmente eles falam todos, né, em vez de todos. Então dá pra entender mais deendo, né, tropa? Dá pra relevar um pouco a mentalidade deles, né? Dá pra gente entender como que funciona a cabeça desses platinos. Falando em cabeça desses platinos, cadê o gabinete daqui, platino desgraçado? Ah, meu Deus, isso não é possível, tropa. Será que ele mudou de lugar, o gabinete? Não é possível. Não, tá em cima, tropa. Não ia ter como ele levar o gabinete pra cima, não. Ih, eu acho que nem tem loot aqui também, não. Não vou perder tempo olhando esse loot aqui agora, não, tropa. Vou ver se eu consigo ir lá pra... Ah, liberador, liberador, morreu, bosta. É, agora lascou. Fiquei pro lado de fora. Bom, deixa eu ver se eu consigo chegar até no gabinete, tropa. Olha o platino dormindo aqui. Olha o platino, acordar bem. Ei, meu Deus, caí. Vai, acelera, acelera, acelera. Como que é, não libera dano? Vai, vai, vai. Ah, o gabinete tá aqui em cima, tropa. Platino desgramado. É, platino, abre a porta, vai. Ah, agora aqui já é, tropa. Não tem o que fazer, não. Eu acho que eu vou doar. Eu vou sair do servidor, tropa. Vou doar minha base pra esse platino. Acho que o próximo servidor já vou começar no servidor aí. Fulha, tropa. Eu vou jogar focado, né? Vou começar no furia, tropa. Depois eu volto pro blood. E aí depois eu volto pro padrão, tropa. A minha intenção mesmo é voltar pro padrão. Aí pra mim, como eu tenho que voltar a animar, a farmar, tropa. Então eu vou começar no furia. Ah, vou ter que dar liberação. Vou tentar nascer lá fora. É, platino, acordar bem. Vou doar minha base pra esse platino aqui, tropa. Deixa eu tentar ver se eu consigo nascer aqui fora. Ah, já trancou já, ó. Eu, platino, é esperto, tropa. Joga bem, ó. E ele tentou colocar aqui esse negócio de meia parede de novo, ó. Já colocou direto a parede normal. E a platina jogou bem demais, tropa. E eu fui bem, se eu gassei minhas bombas à toa, né, tropa. Platina fazendo platinar. Devia ter colocado um gabinete aqui perto. Ainda pensei. Não, vou colocar um gabinete aqui perto. Porque o platina tá online, tropa. Ele pode querer reconstruir. Se tiver colocado o gabinete, não tem como ele construir. Mas uma ideia muito boa, tropa. Ele fez aqui, ó. Colocar o gabinete na parte de cima, né. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Se inscreve no canal. Valeu e tchau. Obrigado.